Minha, você já conhece? Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui no shopping, é meu aniversário E sabe que pra eles Fazer a vida pode ser um grande desafio Só que dessa vez Eles vão precisar de um montão de coragem Para explorar o mundo E pra continuar, rechimado Não, é Dum, de Dudum Vai apertando aqui Enquanto o rindo não estiver no carro Ninguém jamais vai ter uma ligação Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Vocês tão preso pra sempre Na ilha O objeto perdido Sem explicação Segura, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.